Ae, em 97 foi o Zagallo que falou Hoje é o MC Talibã, DJ Nenê e o R7 que diz Vocês vão ter que me engolir Não sei se nós é foda ou se a sorte tá com a gente Não sei se nós é foda ou se a sorte tá com a gente De meia iota na favela é só você tá diferente Quem tá de fora vai dizer Que é tudo, Zé Droguinha Mas só você sabe bem quem fodeu bem só bucetinha Escuta Senta no pau dos maconheiros 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 Não sei se nós é foda ou se a sorte tá com a gente Não sei se nós é foda ou se a sorte tá com a gente De meia iota na favela é só por cê tá diferente Quem tá de fora vai dizer que é tudo zé droguinha Mas só você sabe bem quem fudeu bem sua bucetinha Escuta Senta no pau dos maconher 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 Senta no pau das maconher Senta no pau das maconher E aí